Estou hoje com a Marina Ataíde no papel de moderador de mais uma edição dos nossos webinars aqui pelo IDP. É um projeto que já conta seis meses e que tem preenchido um pouco os nossos dias de pandemia com conhecimento, com troca de ideias. Eu tenho muito orgulho de poder fazer parte desse projeto capitaneado pelo Rodrigo Muderovich e pelo desembargador Neibello. E hoje eu não poderia estar em melhor companhia e conversando sobre o melhor tema, né? Eu conversava aqui com os nossos convidados, que para mim são verdadeiros amigos, um pouco antes. E quando a gente estava confabulando qual seria o tema desse webinar, já na reta final do nosso projeto, eu percebi que a gente ainda não tinha abordado essa questão de uma pandemia que, se Deus quiser, está mais perto de acabar do que longe. Sobre o legado que ela vai deixar, sobre os procedimentos que foram consagrados, que deram certo, do ponto de vista da gestão dos escritórios. Todo mundo tem alguma história para contar na advocacia sobre como foi pego de surpresa por tudo isso e como precisou trocar o pneu com o carro andando, né? Então, a ideia é muito no sentido de a gente trocar aqui experiências, ouvir um pouco como cada um na posição de líder, de gestor, que todos os nossos convidados têm, como que cada um enfrentou todos esses desafios e o que fica para a gente de aprendizado, de boas práticas, para a gente manter, né? E eu vou passar a palavra rapidamente para a minha colega na mediação, na moderação, a Marina Taíde, que é chefe administrativa, gestora do nosso escritório, Mudrovich Advogados, e que também precisou rebolar aí nessa pandemia para dar conta de todos os problemas, de todas as questões e desafios que apareceram, né? Marina, por favor, tenha a palavra. Obrigada, Guilherme. Primeiro, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite muito especial pelo Guilherme, feito pelo Guilherme, e dizer que é uma grande honra participar de uma mesa com advogados tão qualificados como essa aqui. Espero que o nosso debate seja altura, né? Tenho certeza que vai ser. E para a gente iniciar, eu já queria começar passando a palavra para alguns dos nossos convidados. A gente não combinou a ordem de fala, mas queria passar a palavra para vocês, para vocês contarem um pouquinho como foi esse começo de pandemia mesmo, assim, como foi receber a notícia, né? Que de uma hora para a outra a gente teria que arrumar todo mundo para trabalhar de home office, como foi receber essa notícia, como foi ter que passar essa notícia também, né? Para os advogados, para a equipe, para o escritório de uma forma geral. Então, eu posso passar a palavra para quem quiser ser o primeiro? Quem se candidata aí? Posso falar. Um abraço aqui. Acho que eu devo ser a mais velha, então... Eu não estou te escutando, Pupi. A mais jovem é a mais tempo, né? E só antes de você começar a sua fala, eu queria só reiterar aqui meus agradecimentos. Obrigadíssimo por dispor do seu tempo. A Cris Romano, que é a rede aqui de Brasília, do Machado Meia, também é diretora do Centro de Estudos da Sociedade de Advogados. Então, estamos em boas mãos aí, começando, dando o pontapé inicial, qualificadíssimo. Cris, o que você manda? Guilherme, obrigada aí pelo convite. Excelente pauta para a gente discutir. A pandemia pegou todo mundo, óbvio, de surpresa. Mas eu acho que a lição que a gente tira, já indo para o final, antes que a gente passe por todos os ajustes que a gente teve que fazer, é que a gente sobrevive. Sobrevive, sobrevive bem, e a gente tem uma capacidade, acho que todos nós advogados, dentro do Machado Mérico, com todo mundo que eu falei, uma capacidade de resiliência e de adaptação é muito grande. E isso nos fortalece bastante, seja enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, eu acho que esse é o grande legado aí no aspecto profissional da pandemia. meio que, assim, se tudo não foi pelos ares, a gente sobrevive e a gente está mais forte. Então, acho que, em poucas palavras, nessa abertura, eu acho que é essa a mensagem, é isso que fica da pandemia. Depois a gente vai conversando aí sobre... É claro que isso aí não foi uma... Sim, a gente teve os percalços e teve os obstáculos, e aí depois a gente vai discutindo sobre esses obstáculos e como a gente venceu e como a gente conseguiu superar. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Cris. Vou dar continuidade aqui. Não posso começar de outro jeito, né, André e Vadarol? Que não pelas damas deste webinar, as advogadas poderosas aqui da nossa Brasília. Isabela. Isabela, que é... Ela é presidente atualmente do CESA DF, é a sócia titular aqui de Brasília, da Tuzine Freire, onde eu tive o prazer de dar meus primeiros passos, inclusive no estágio, e uma querida amiga também. Aliás, todos aqui, né? Mas, Isabela, queria te ouvir aí na sua fala inicial sobre esse susto aí, quando da noite para o dia você teve que tomar algumas decisões importantes para continuar mantendo o escritório rodando, né? Como é que foi? É, engraçado é que, assim, ouvindo a Cris falar, a primeira coisa que me veio à mente foi o dia que a gente... Todos nós dentro do escritório, nós nos despedimos, a gente fez uma reunião, a gente reuniu toda a equipe, e, assim, aquele sentimento, né, de que o que será da gente nos próximos dias, né? A gente sabia que a gente estava indo para casa, que a gente ia iniciar um trabalho remoto, todo mundo carregando o seu notebook para casa, mas a gente não fazia a mínima ideia de que dia que nós iríamos nos reencontrar novamente, né? E em que situação nós iríamos nos reencontrar novamente, porque é óbvio que, por conta da pandemia, a gente sabia que algumas pessoas iriam falecer, parênteses, mas, quiçá, nós mesmos, né? Então, foi um momento difícil, foi um momento estranho, foi um momento, assim, estranho profissionalmente, da gente se despedir dos nossos colegas de trabalho, sem a gente saber quando é que a gente ia se encontrar novamente, mas, indiscutivelmente, assim, no início, óbvio, passamos, todo mundo, né, passou por uma fase de adaptação, mas, como disse a Cris, deu certo, dá certo. Óbvio que a gente teve que desenvolver determinadas competências, como, acho que, talvez as principais, flexibilidade, cooperação, confiança, uns nos outros, e, à medida que isso foi sendo desenvolvido, o trabalho foi entrando no eixo, e deu certo, e, graças a Deus, deu certo. Obrigada pelas suas palavras. Eu queria passar a palavra agora para o doutor André, ele que é sócio do BMA, doutor em Direito, e professor da UNB. Doutor André, por favor. Obrigado. Agradecer também ao PUP, amigo de muito tempo, pelo convite. Prazer também estar com vocês aí, Cristiano e Isabela, e o Badaró, colegas de luta dos escritórios de Brasília, para esse diálogo inicial. Aqui no BMA também, foi a mesma coisa, Isabela e Cris, poderíamos colocar esse momento do susto de o que a gente vai fazer, estruturação de um comitê para a elaboração de estratégias de enfrentamento, acho que todos nós fizemos isso. Também tivemos essa questão da ida para casa, pensarmos também em Rio e São Paulo, que no BMA, por exemplo, são 300 pessoas, no Rio e 300 em São Paulo, todo mundo, então, foi 100% de home office, essa preocupação com a informática, com o acesso remoto, enfim, o bem-estar das pessoas, acho que a questão da saúde, principalmente mental, acho que é uma preocupação de todos nós, que foi algo que atingiu a todos. E um ponto que eu queria destacar, que eu achei interessante, na linha do que a Isabela falou, foi a primeira reunião de todo o escritório, de todos os sócios, de todos os líderes, que é aquela reunião por Zoom, que talvez seja a primeira reunião que não tenha uma falta, em que todo mundo começou no horário, acabou no horário, é interessante como essa dinâmica ou essa didática mudou um pouco, a virtualização sai um pouco do humano, do café, do tapa nas voces, do contato pessoal, mas a questão do horário, da produtividade, da racionalidade das reuniões, ela diminuiu muito. E do lado pessoal, acho que também veio nos mostrar muito, a gente poderia dividir a fase do susto e da adaptação, enfim, como uns dizem, o novo normal, que eu acho uma palavra muito perigosa, porque não há nada de normal com 160 mil mortes, então o novo normal, acho que é uma palavra muito ruim, que acaba que está virando rotina, e o futuro, como nós vamos fazer, como ficaremos no futuro, é um modelo híbrido ou não, então acho que a maior provocação para nós quatro hoje, como seguiremos isso daí. Pug. Obrigada pelas palavras, doutor André. Eu queria passar a palavra para o nosso junto com o dado, doutor Rodrigo Madaró, ele que é só o sudo de fazer o seu lugar. Alô? Acho que a Marina deu uma travada, eu vou avocar aqui a apresentação para, apesar de dispensar apresentações, mas o Rodrigo Madaró, sócio da Azevedo 7, com Brasília, Conselho Federal da OAB e ouvidor nacional da mesma instituição. Deve ter ouvido muita lamúria aí também, não é, o Madaró? Eu queria primeiro agradecer para todos os queridos aqui, todos são amigos mesmo, eu queria fazer um pouquinho já, entrando, porque eu sou o último a falar, para a gente já provocar um pouco o debate, que realmente tudo que os três falaram nós vivemos aqui também. O André colocou bem que primeiro foi um susto, um trauma, e aí eu brinco, Pupi, que todo capitalismo tem as crises cíclicas, e vocês que são acadêmicos, eu estava até lembrando que, para alegrar aqui os acadêmicos, que Posner quebrou o paradigma dele e virou Keynes quando teve a crise de 2008. Nesse caso, era uma crise esperada por alguns economistas. Na pandemia, não tinha nada esperado, a gente estava caminhando para uma evolução tecnológica normal e, simplesmente, houve uma quebra total de estruturação, do ponto de vista humanista, do que a gente estava vivendo. Então, a gente teve que, na verdade, ter um psicológico extremamente apurado, como o André colocou, a gente teve que colocar a tecnologia acima de tudo para sobreviver naquele primeiro momento e entender o que estava acontecendo. E aí, Pupi, a primeira reflexão, quem ali trouxe um mundo de igualdade todo mundo que estava ainda achando que o direito ou a gestão de escritório ou a administração de escritório seria alguma coisa meio que secular ainda. Ou seja, a pandemia, na verdade, antecipou um processo que, até, graças a Deus, muitos de nossos escritórios já estávamos bem avançados, mas, coitados daqueles aí falando das lamúrias, Pupi, que não estavam preparados para a pandemia, do ponto de vista tecnológico, principalmente. Então, acho que é uma reflexão que a gente tem que colocar, que a gente foi pego de surpresa, nós somos privilegiados, porque a gente já estava avançando. E o que vai dar disso? O home office vai virar a bola do momento? Vai voltar ao normal, como o André colocou? Porque acho que vai, de certa forma, voltar. E trouxe algumas reflexões para questionar um pouco essa questão de home office. Então, já fecho aqui, gritando, como gosto, para a gente começar o debate. Badarô, vou pegar o seu gancho. Vou começar falando de home office. E eu já advirto os meus amigos de antemão, hein? Como isso está sendo gravado, e como vocês lideram muitos advogados, o que vocês disserem pode ser aos atos contra vocês. mas deixando a brincadeira de lado, o que eu queria saber? Uma das primeiras providências, uma das providências mais lógicas, naturalmente, em todo o escritório, foi instituir o home office. Alguns já trabalhavam, ainda que não de maneira regular, adotavam, talvez, de maneira provisória, temporária, em algumas situações, etc. Mas, o fato é que todo mundo foi obrigado para manter a roda girar, manter a roda girando, adotar o home office. O que eu queria ouvir de vocês? Vocês já voltaram para, ainda que iniciaram uma retomada gradativa do trabalho físico, ainda estão em home office, projetam algum momento para, se ainda adotam o home office, projetam algum momento para retomar o trabalho físico, pretendem fazer isso de forma gradual, só quando tiver vacina. Esse é um primeiro ponto, um ponto mais de planejamento. O outro ponto que eu queria sondá-los é sobre o que vocês sentiram dessa interação virtual com colegas do escritório. Como é que vocês se mantiveram motivando a equipe, mesmo à distância, reuniões diárias, reuniões semanais? Como é que vocês sentem que perderam muito, às vezes, naquela interação do dia a dia, em que, às vezes, duas pessoas conversando num cafezinho conseguem ter uma ideia para uma tese e resolver um problema? Fez falta isso? Não fez tanta? Eu queria falar um pouco sobre esse aspecto do home office, um ponto de vista de planejamento prático, no outro de sensação no dia a dia, nesse período em que a gente ficou premido nesse contato mais próximo com pessoas que a gente vê mais do que a nossa família, muitas vezes. E aí eu vou propor a gente fazer agora o caminho inverso, começando pelo Badaró, depois passando pelo André, pela Isabela e para a Cris. E aí, Badaró? Aqui no escritório a gente teve até uma volta um pouco antecipada, foi uma decisão estratégica, e eu acho até que foi feliz. Desculpa, a gente voltou logo em agosto no esquema de rodízio, por meio de mapas de áreas vinculando 25% do escritório, com todo o cuidado, higienização e fechadas as salas de reunião, fechadas as áreas de convivência, o que foi uma experiência positiva, porque eu tenho uma visão de home office, o PUP, que eu acho que ela é cansativa, eu acho que ela perde uma criatividade coletiva impossível de ter no meio virtual, e nota, gente, e eu vou fazer uma provocação, eu estou mais exaurido tendo julgamentos virtuais e reunião virtual do que na reunião presencial, talvez porque eu sou altamente sociável, pode ser até é um pecado meu, mas é extremamente, acaba uma reunião virtual, você está exaurido, e outra coisa, hoje a reunião virtual virou, igual a Isabela estava colocando, tudo agora é reunião virtual, antes você se valorizava, o tesouro, ele é valorizado porque ele é visto aos poucos, agora todo mundo fala de tudo, todo mundo quer falar o tempo todo em call, todo mundo quer ver sua cara em videoconferência, então para mim isso aqui vai voltar um pouco ao normal, porque nós somos seres sociais, somos seres políticos, agora é óbvio que na minha visão o home office vai virar uma espécie de uma questão libertária, eu acho que a gente não pode ser escravo do home office, mas o home office tem que ser uma opção de libertação para, por exemplo, eu quero ficar 30 dias, 60 dias num sabático, não é, Isabela? Isabela que gosta de sabático e a gente pode ficar na praia trabalhando, a gente pode ficar com convivência da família, mas tem muita gente também que não consegue mais trabalhar na família, eu grito muito, a minha família não aguentava mais meu call, minha filha de 7 anos fala, pai, se tiver call hoje eu não sei o que eu faço, então, é uma reflexão que a gente tem que fazer e eu sugiro um artigo muito interessante, Pupi, que chama Home Oyster, que ao invés de home office é home de ostra, o fechamento do home office, que foi escrito pelo Mariano Andrade, que está num blog Contraponto, eu achei fantástico que ele fez uma correlação e até fez uma memorização histórica de produtos novos que tentaram substituir o passado e foram em um fracasso, então, essa reflexão aqui bem breve que eu gostaria de manter aí com os colegas. Depois eu vou querer que você complemente só, Vadaró, me dizendo se você pretende ou se o Azevedo 7 pretende manter a opção em determinadas situações, às vezes um estudo ou uma viagem a trabalho que alguém esteja fazendo, do home office, não como oficial, mas como possível. Eu já te respondo, a filosofia nossa de trabalho sempre foi de liberdade. Aqui a gente, acho que é o perfil de todos os tutores, ninguém fica olhando o ponto, se chegou, mas ser tal. O advogado é um profissional liberal de natureza, ele tem que ter a liberdade. Eu acho que o home office tem que ser libertário e não tornar a pessoa escrava do home office, que é isso que vai acontecer. Então, a leitura que eu tenho, Pupi, é deixar aberto. É óbvio que a pessoa tem que estar aqui quando for chamada, tem que participar ao máximo, tem que gostar de estar no escritório, mas é óbvio que eu vou tentar otimizar ao máximo de economia, do ponto de vista mesmo econômico, de gestão, usando o home office. Acho que várias viagens serão desnecessárias, mas, como eu digo, a valorização está... O cliente gosta de você pegar um avião e ir lá visitá-lo. Você está valorizando aquele caso, entendeu? Eu acho que a gente banalizou muito a questão da tecnologia. Eu quero dar liberdade para o trabalho, Pupi. A pessoa tem que estar, obviamente, usar o home office não como regra, mas como uma forma de lidar, até prazer em trabalhar. É a leitura que eu tenho. Está falado. E aí, André? Grande Badaró. Muitas provocações aí. Pupi, eu vou seguir na linha das suas provocações ali, de forma gradual, natural. Eu concordo bastante com o que disse o Badaró. Contudo, viu, Badaró? Sempre. Se for dar de você, nunca. Mas aqui no BMA, respondendo objetivamente, Pupi, setembro, que houve a retomada para todo o escritório, mas ficou a cargo de cada advogado. Quem não se sentiu vontade não voltou. Muita gente não voltou. E agora, hoje mesmo, lá no escritório do Rio, eu fiz uma conferência telefônica, ou um call, com vários colegas, e muitos já estão lá, em São Paulo. Alguns estão indo ou não. Outras advogadas não estão indo ainda, porque o pai, enfim, tem as questões de risco. Fizemos uma pesquisa, mesmo, interna, em todo o escritório. Então, está bem opcional. Então, aos poucos, eu acho que é cedo ainda para todos nós definirmos essa questão, como ficaremos ou não. Então, acho que é cedo. A gente não sabe. Aí envolve vacina, tem um pai em casa ou não, o filho está indo para a escola ou não. Então, enfim, cada advogado vai definir isso daí. Então, eu acho que é cedo para se definir. A tendência é que parte, que seja implementado, não de regra, mas em todos os escritórios, a questão do home office. Acho que sim, isso vai ser algo natural a meu sentir. Então, hoje, eu falaria, afirmaria eu, André, que a tendência para todos nós aqui é que seja um modelo híbrido. Mas eu, pessoalmente, concordo com o Baderó, pessoalmente, não é a visão do BMI, eu concordo que a advocacia, principalmente em Brasília, ela se faz no dia a dia, no cotidiano, como diz a Adélia Prado, na poeira mesmo. Então, assim, aqui é diferente. Brasília é uma cidade do cafezinho, dos encontros. E o segundo ponto, como nós fizemos essas questões? Eu, com a minha equipe, aqui com o time de Brasília, a gente sempre fazia reuniões semanais, duas reuniões, de forma virtual, até para saber mesmo como cada um estava, para definir as rotinas, os tribunais estão funcionando, então, as reuniões com os clientes também, a gente perdeu, como disse o Baderó, um pouco essa questão do contato pessoal, mas as coisas continuaram. Então, a reunião por Teams, Zoom, semanal, ela sempre foi rotina mesmo. E uma equipe de trabalho, a diferença do home office para o pessoal, ela é feita ali na troca de ideias, no afeto, na energia, é quase uma família, se você olhar na matemática mesmo, a gente fica mais tempo no escritório do que às vezes em casa, tirando o final de semana. Então, vira uma família mesmo, tanto tempo juntos e tudo. Então, de forma objetiva, acho que, não sei se respondi aí o que você provocou, Bubi. Respondeu muito bem. E, Isabela, o que você conta? Olha, aqui no escritório, a gente, ainda não houve uma determinação de retorno, não houve uma ordem de que todos devam voltar a trabalhar presencialmente. Da mesma forma, ao que parece, da mesma forma que o escritório do André, a gente, o que ocorreu foi, a gente colocou todos os funcionários muito à vontade para, à medida que eles forem se sentindo seguros, eles retornarem ao trabalho. Por óbvio, houve uma preocupação muito grande, principalmente com aquelas pessoas que não possuem carro, que tem que andar de transporte coletivo, que a gente sabe que uma pessoa que anda em um transporte coletivo, que é obrigada a pegar um ônibus cheio, ela corre muito mais risco do que a pessoa que sai de casa, coloca a sua máscara, entra no seu carro, para na garagem, depois sobe para o seu escritório e senta na sua mesa de máscara. Então, existe uma preocupação muito grande, principalmente com relação a essas pessoas, com relação às pessoas que moram, advogados muitas vezes mais novos, que moram com seus pais, que muitas vezes são pessoas idosas. Então, foi feito de fato, foram feitas pesquisas internas para ver como as pessoas se sentiam e, enquanto existiam algumas pessoas que falavam, olha, estou doido para voltar para o escritório, volto, não tenho medo nenhum, estou sentindo saudade dos meus amigos, estou sentindo a falta desse contato próximo, da troca de ideias. Algumas pessoas se mostraram muito preocupadas por conta de ter que pegar, muitas vezes, transporte coletivo ou mesmo porque existem pessoas do grupo de risco que moram em casa com elas. Então, por conta disso, o escritório, até o momento, está deixando todo mundo com muita vontade. Já existem pessoas que já estão indo trabalhar diariamente no escritório. Óbvio que o escritório tomou 1.057 medidas de proteção, de máscara, de álcool gel, de espaço mínimo entre as mesas, tem agora mil regras, mil normas, óbvio, que têm que ser observadas, que têm que ser seguidas, mas esse é o momento que o escritório vive hoje. Concordo plenamente com o que disse o Badaroc, com o que disse o André, que o home office, óbvio, tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Eu acho, assim, particularmente, eu acho que se teve um lado legal do home office é que a gente passou a acreditar no home office. Eu, particularmente, eu era uma pessoa muito, eu não concordava, eu não era muito partidária da ideia de home office. Não sei se nós, advogados, nós somos uma profissão assim, mais careta, mas a gente tinha que botar o terno e ir para o escritório trabalhar, porque isso era significado de trabalho. Então, assim, o home office veio, provou que ele funciona, ele realmente funciona. Ele funciona principalmente naqueles momentos que você tem que, por exemplo, estudar uma causa mais difícil, você precisa de concentração. E isso, pelo menos para mim, particularmente, eu que moro sozinha, isso para mim foi super válido, eu poder me concentrar porque eu não tenho 15 pessoas, sabe, indo na minha mesa, mas Isabela, isso, Isabela, aquilo. Então, assim, para mim, a concentração foi ótima. O lado ruim, conforme disse o André e o Badaró, é que a gente, você perde o contato, você perde, a conversa de corredor é muito rica, a conversa de corredor, você sabe o que os seus colegas estão fazendo, surgem novas ideias, novas ideias de negócio, novas ideias para um trabalho que você está desenvolvendo, para algo que você está colocando no papel, isso se perdeu, isso se perdeu, isso se perdeu muito, mas essa liberdade, eu achei, eu particularmente achei muito bom, porque eu, por exemplo, eu sempre fui aquela pessoa que tinha que estar no escritório de segunda de manhã à sexta-feira de tarde, porque tinha que estar lá presencialmente, porque trabalhar é estar no escritório de segunda de manhã até sexta-feira de tarde, e de repente eu vi que é possível eu pegar o meu notebook e eventualmente, uma semana, vou passar uma semana fora, vou passar uma semana trabalhando em São Paulo, e eu posso estar lá com o meu notebook trabalhando, eu posso estar em outro lugar trabalhando, porque as coisas funcionam, as coisas efetivamente funcionam, mas eu acho que isso não pode ser perene, eu acho que isso é... como é que vai ser o futuro, eu acredito, eu também acredito no futuro, que vai ser, nós vamos voltar a ter esse contato pessoal, mas vai ser possível o home office, vai ser possível você, o seu advogado, olha, hoje eu estou trabalhando naquele processo, quero ficar em casa, quero me concentrar, porque é possível, porque funciona, funciona. Não acredito que o home office vai passar a ser a regra, de fato, eu não acredito, acho que o trabalho presencial vai continuar sendo a regra, mas mostrou para a advocacia, eu acho que mostrou para os escritórios que funciona, que é possível, que é possível, é possível você ter produtividade, é possível até você aumentar a sua produtividade no home office. A gente estava aqui conversando, por exemplo, antes da gente iniciar aqui, o nosso bate-papo aqui, a gente estava comentando, eu em vários momentos eu tive a sensação de que eu estava trabalhando mais de home office, porque essa coisa de você estar em casa, de você estar disponível em casa, fazia com que as pessoas te ligassem mais tarde, era muito comum as pessoas te ligando, te mandando e-mail, seis, sete, oito, nove horas da noite, porque você estava em casa e você estava ali disponível, então, em vários momentos, e a gente ganhava com esse, com o deslocamento que a gente não tem mais o que fazer, o momento embelezamento das mulheres, e aí você pega o carro, pega o trânsito, chega no escritório, isso aí ficou, com essa praticidade de você, eu sinto na mesa da sala, estou aqui na mesa da sala, e eu ganhei, eu ganhei mais horas, efetivamente eu ganhei mais horas de trabalho no meu dia, enfim, eu não sei se, era tanta coisa para falar, não sei se eu falei tudo. Falou, falou bem, e estou com um ponto aqui que eu estava pensando em algumas coisas, enfim, eu sou mediador, não é meu papel aqui falar mais do que os nossos convidados, não quero, tenho certeza que vocês vão aproveitar muito mais o tempo, o pessoal que está assistindo a gente vai aproveitar muito mais o tempo ouvindo vocês do que a mim, mas eu não posso deixar assim de me identificar com vários pontos das falas de vocês, e aí eu me permito fazer uma intervenção muito rápida. Uma das coisas, pelo menos assim, no universo da equipe que eu coordeno aqui no escritório, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu estava organizando a nossa forma de trabalho e tal, foi colocar toda a equipe dentro da mesma sala. Foi uma opção minha, justamente porque eu queria ter condições de ter esse olhar sobre se está tudo bem, se às vezes alguém está mais desmotivado, se está trabalhando demais, se está trabalhando de menos, conferir uma acessibilidade física a mim, no sentido de deixar as ideias fluírem, as perguntas subirem, eu acredito muito nessa troca, apesar de... Então, assim, eu senti bastante... Quando eu comecei, pouco a pouco, a vir ao escritório, já venho algumas vezes, e eu vi essa sala vazia, dava uma tristeza às vezes, mas, embora seja absolutamente compreensível que não era possível a gente cultivar a relação da maneira anterior, mas eu sou um grande partidário dessa troca. O que eu percebo muito na linha do que a Isabela falou, que é muito interessante, é o seguinte, a gente... Muita gente que eu ouvi inegavelmente diz que com o home office trabalha mais, mas será que a gente é mais produtivo? Porque trabalhar mais nem sempre significa produzir mais. até porque essas pausas do nosso cotidiano de às vezes pegar o carro, ouvir um rádio e almoçar em casa sem ser perturbado com questão de trabalho em casa para depois voltar, isso muitas vezes dá um... Mal ou bem, dá um descanso... A segurança dos rituais nos dá um descanso cognitivo que permite às vezes que a gente volte revigorado para uma agenda delicada, diferente às vezes de você engatar uma reunião na outra. Então, esse ponto que a Isabela falou de quando você faz o home office você trabalha da hora que abre o olho até a hora que fecha o olho. Eu vi muita gente falando isso. E aí, a importância também e eu acho que a gente teve que ir aprendendo a achar esse meio termo, essa virtude intermediária de compensar a ausência do contato físico com clientes, com advogados, etc., evitar compensar isso com uma carga de trabalho absurda às vezes. E foi preciso, até para se policiar por conta da própria sanidade, porque foi um momento de pressão para todos nós, trabalhar, 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 porque está em casa, não sei. Eu mesmo, eu falo por mim, chegou um momento até que para preservar o ambiente doméstico, porque, como o Badaró falou, quando você estava numa agenda tensa, a atmosfera em volta de você fica tensa. Então, tem gente que convive com você que às vezes nem merece. Você pode, dá para você preservar as pessoas de algumas coisas. Então, assim que eu tive a oportunidade, eu comecei a vir ao escritório. Tem advogados que travaram comigo que tem mais o perfil de aproveitar às vezes um home office, render mais, produzir mais e o respeito, está ótimo. Mas, eu senti muita falta desse contato físico e senti a necessidade de pouco a pouco ir lapidando esse formato do home office para mim, para não me negligenciar quanto à carga de trabalho. Até porque isso, ao fim e ao cabo, podia acabar repercutindo negativamente na própria produtividade. Trabalhar mais poderia me fazer produzir menos, o que parece paradoxal, mas é uma realidade. Cris, o que você fala? Então, aqui no Machado Meia, a gente voltou em dois momentos. No começo, Brasília estava mais tranquilo, a gente esperou um pouco e abriu o escritório, sempre opcional. E as pessoas voltaram, foram voltando umas, outras não. acho que nessa primeira abertura tinha um certo ainda receio de corona e tal, a cidade estava mais fechada, aí começou a piorar a situação em Brasília, a gente sempre foi pautando as nossas ações de acordo com os números, com os dados, enfim, com a gente, nós contratamos uma consultoria nessa área de saúde para nos auxiliar. E aí fechamos o escritório e voltamos agora no segundo semestre, também opcional. Só que o que a gente nota? Na verdade, até porque a cidade está toda aberta, está tudo aberto, enfim, é que as pessoas, elas não deixam de vir por medo de contágio, elas deixam de vir porque o home office está funcionando bem, elas gostaram do home office, em regra, as pessoas gostaram do home office e eu vejo assim, que as pessoas mais velhas, pelo menos essa foi a experiência aqui, elas preferiram voltar e as mais novas preferiram ficar em casa e o que eu acho muito ruim porque são as pessoas mais novas, os estagiários, os advogados mais novos, são os que mais precisam do contato, da experiência, do diálogo, da convivência, né, eles aprendem muito mais com isso, eu acredito que isso finalmente vai, 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 enfim, vai revertendo e as pessoas vão retornando para o escritório. no início só tinha aqui três sócios, ninguém mais tinha voltado fora a parte administrativa e depois as pessoas foram voltando aos poucos, até porque por todos esses protocolos eu acho que os nossos escritórios todos são muito mais seguros do que, muito mais do que ir a um restaurante ir ao mercado ir a uma farmácia, quer dizer, aqui dentro do ambiente de trabalho se corre muito menos risco, né, e antes de voltar todo mundo teve que fazer exame, enfim, foi assim a nossa volta e hoje a gente está com quase 100% aí das pessoas aqui no escritório, a gente pode ter isso aqui em Brasília porque a gente tem o distanciamento necessário, já em São Paulo e eu acredito que também os escritórios que tem mais gente em Brasília ou enfim em São Paulo foram criados times, né, porque aí aquele time, aquele grupo vai em determinada semana, se acontece alguma coisa, alguma contaminação, quer dizer, só sai aquele grupo, aí na outra semana vai outro grupo, enfim, vai por por turnos, né, mas aqui em Brasília a gente, pelo distanciamento, a gente consegue ter todo mundo aqui. Com relação, acho que você perguntou, com relação ao futuro, né, eu não acredito em home office total, eu acredito, acho que isso é consenso aqui, né, no contato humano, no olho, no olho, isso se ganha muito com isso, eu já fazia um pouco de home office e eu brincava aqui no dia que eu precisava, preciso pensar, vou ficar em casa, então, quando tinha um trabalho muito complexo, alguma coisa, eu me isolava e ficava em casa, isso também porque meus filhos já são maiores, se eu tivesse criança em casa também não daria para ficar em casa, então, eu já praticava isso um pouco na minha atividade e agora as outras pessoas viram que isso é possível, eu acredito, nesse modelo híbrido que o André falou, no Machado do Meire a gente já estava fazendo um piloto de home office quando chegou a pandemia para ver como é que ia ser a produtividade, como é que ia ser a aceitabilidade e tal, porque a ideia era criar um sistema híbrido que eu acho que a pandemia antecipou e quando vier a vacina e as coisas voltarem, eu acredito que vai haver esse home office de um dia na semana, dois, enfim, vai haver um sistema e acho que cada escritório vai se organizar da melhor forma. Agora, um paradoxo do home office que eu notei é o seguinte, apesar de estarmos longe, nós entramos na casa das pessoas, dos nossos clientes, dos nossos sócios, dos nossos advogados e a gente vê uma criança correndo, a gente vê o cachorro, vê um quadro e isso gera uma proximidade maior, gera um ponto de contato, de conversa, você acaba conhecendo um pouco ali, o início das reuniões, uma conversa, olha o seu quadro, você também gosta desse livro, estou ouvindo ali atrás o livro tal, o seu cachorro, que cachorro, que raça que é, enfim, eu acho que isso, paradoxalmente, apesar de estarmos mais distantes, deu, trouxe uma certa, enfim, proximidade, intimidade com pessoas que a gente via no escritório e em ambientes profissionais e a gente acaba entrando dentro da casa das pessoas. não se respondi tudo, mas é isso. Respondeu? Bem, bem demais, aliás, todos, é muito importante ter essas visões diferentes aí sobre o mesmo tema, apesar de a gente ver várias respostas se afinando em vários pontos, é interessante ver, assim, as peculiaridades de como cada um vê determinados aspectos, né, desse todo. A Marina pescou aí do nosso chat aqui uma pergunta excelente, eu achei. Marina, quer fazer? Por favor, a gente acabou de receber uma pergunta muito interessante aqui no chat do Zoom, do Pedro Jardim, ele falou assim, imagino que todos os grandes escritórios trabalham com cobrança de timesheet e eu queria saber como que os clientes reagiram a essa disponibilidade maior dos advogados nessas cobranças, se houve uma contestação maior dessas notas por parte dos clientes. E eu sugiro a gente continuar na ordem que a gente fez a primeira pergunta, né, então, a segunda pergunta, na verdade, então, Rodrigo, a palavra é para você. Sou eu? Sou eu? Sou, né, tu, pô? Meu amigo, agora é, você manda aqui. Ah, não, não, mas é porque ela cortou na hora que ela falou. Não, vamos, né, a gente pode voltar, até porque a Cris... Não, 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 eu não estou... Quem que é a ordem? Segue a ordem, é melhor, não estou... Não, volta aí contigo porque a Cris acabou de falar, deixa ela beber uma aguinha, pô. Não, tá, a pergunta é ótima e eu acho que o primeiro ponto que tem que ser traçado que eu acho que a tecnologia não pode quebrar a confiança, né? Acho que a relação do advogado com o cliente ela é estritamente confiança. Talvez a tecnologia tenha até, de certo ponto, dado uma intimidade nessa confiança quando a Cris fala, a Isabela fala que, poxa, você está em casa, né, você está tomando, você está olhando pô, que quadro bacana que você tem e tal. De certo ponto, isso em algum momento pode ser até razoável. Do ponto de vista de timesheet, eu, assim, não tive nenhum problema, tá? Eu acho até que fica mais fácil porque se a pessoa te demanda efetivamente do ponto de vista direto da tecnologia, eu acho que, além da confiança, ela teria até, entre aspas, um certo controle dessa situação. Ou seja, você tem milhões de reuniões virtuais, né? Então, aumentou muito o número de reuniões virtuais. Isso eu acho que não é tão bom quanto aquela reunião presencial que eu acho que valoriza o olhar, a sentada, a forma de se pronunciar, a antessala do bate-papo, a criatividade, e eu gosto de brincar, Pupi, que ninguém inventa nada dentro de casa trabalhando oito horas, né? Doze horas dentro de casa. Mas, do ponto de vista de timesheet, eu não vejo grandes mudanças, pelo menos comigo, com o nosso escritório. Assim, eu estou falando também pelo escritório de Brasília, de Recife e de Goiânia, que eu cuido diretamente, eu não vi nada, mas eu acho que fica até mais transparente e mais efetivo a demonstração do trabalho realizando, principalmente se você acorda o advogado meia-noite, uma hora da manhã. O problema é o cliente ver o advogado na praia e não querer pagar a hora, né, Isabela? Aí também não pode. Desculpa a brincadeira, mas é só para trazer um pouco de humor para o nosso bate-papo. Olha, eu gostaria de dizer que esse sabático aí que o Badaró falou no outro speech dele, eu, assim, eu não lembro de ter tirado nenhum sabático na minha vida e falo isso com profunda tristeza. Quem que é o próximo aí? O que eu queria contribuir também com duas provocações que eu concordo com o Badaró, eu sou da reunião presencial, eu acho interessante, mas a reunião presencial ela tem um ponto. Se eu marcar uma reunião com o Badaró com o cliente, a gente vai praticamente amanhã toda ou a tarde toda ou enfim, três horas que a gente tem que reservar. Então, no virtual, ela fica muito mais racional. Então, eu posso marcar de duas às três com o PUP, de três às quatro com a Isabela e de quatro às cinco com o Badaró. Então, de fato, respondendo àquela sua provocação inicial, é mais efetivo mesmo, mas na linha do Badaró perde um pouco desse do contato, enfim, ela pode se tornar também até mais produtiva por ser presencial, enfim, pode gerar outras ideias, outras discussões. Acho que esse é o primeiro ponto para a gente também levar como reflexão. Por isso que eu uso muita prova do híbrido. Então, caso a caso, você vai olhar e vai analisar. E uma segunda provocação na linha do que a Cris falou também do home office. Eu acho que a gente pode também, não sei se é muito ousado da minha parte, a gente dividir o home office sem pandemia com pandemia. O home office estruturado sem pandemia era uma coisa. Vamos ali, dividir, enfim. Aí veio a pandemia. O home office, hoje, ele é originário da pandemia. Eu tenho que ficar em casa porque eu não posso ir para a rua. e hoje está acontecendo o quê? O escritório está aberto. Eu não vou porque o meu filho tem aula via zona, não tem como sair e deixá-lo em casa. Eu não tenho como sair de casa, estou dando um exemplo. Então, eu não posso sair de casa porque o meu pai, eu tenho três filhos pequenos. Não, eu não tenho filho, não tenho nada, eu vou para onde eu quiser e se eu me contaminar também não tem problema. Então, enfim, o caso a caso ele nos ajuda também a definir as diretrizes do escritório, as diretrizes mais pontuais, não as gerais. Então, são esses dois pontos que eu queria balizar também para o nosso debate. Fubi. Eu acho interessante e, assim, só fazendo uma ponderação rápida, tentando pegar um gancho da pergunta do Pedro que eu achei interessante, é o seguinte, porque a gente teve aqui diferentes cenários, para muitos escritórios, não estou dizendo que é o caso de nenhum aqui, mas, assim, para muitos escritórios, imagino, como para muitos clientes, a pandemia veio atrelada a uma crise financeira, a moratória, a inadimplemento, a perda, a renegociação de alguns contratos, etc. Então, o que a gente, às vezes, pode observar ou, pelo menos, elucubrar em alguns casos? Você tem um escritório com advogados com um tempo otimizado, por até não ter tempo de deslocamento, estar em casa, etc., com muita coisa para fazer, porque, felizmente, o nosso judiciário respondeu muito bem à pandemia, os processos giraram, as coisas aconteceram, etc. Então, você teve essa gana do advogado por faturar horas efetivamente trabalhadas e, por outro lado, alguns clientes que, opa, peraí, segura um pouco, não estou no momento bom, não precisa dar essa atenção todas as vezes, etc. Por outro lado, esse é um ponto, esse é um lado. Por outro lado, é inegável que até o fato de o advogado trabalhar em home office otimizou muito mais a cobrança do time sheet, porque você tirou o tempo que, às vezes, era gasto em deslocamento. Por exemplo, uma reunião em São Paulo, muitas vezes você, inegavelmente, você tem ali, para usar uma expressão trabalhista, aquelas horas em itinere para ir para a audiência e, pelo menos, um pedaço daquilo, justissimamente, poderia sim ser incluído num time sheet. E isso, o time sheet praticamente virou horas líquidas trabalhadas. Então, você tem dois aspectos interessantes que orbitam essa provocação do Pedro. Mas queria ouvir a Isabela a respeito. Primeiro, eu gostaria de mandar um beijo para o Pedro, porque eu conheço o Pedro, o Pedro Jardim. O Pedro trabalhou lá no escritório, um advogado extremamente competente e querido, então, mandar um beijo para ele. com relação a essa pergunta dele, da questão da contestação das notas, com relação aos lançamentos em si, eu acho que os lançamentos continuaram sendo feitos do jeito que sempre foram. Não vejo o maior cuidado nos lançamentos. Principalmente, eu acho que, principalmente, os casos que são em hora, eles devem, efetivamente, refletir o número de horas trabalhadas no caso. Então, o número de horas trabalhadas no caso efetivamente foi lançado. O que houve de contestação por óbvio foi que, principalmente no início da pandemia, que todo mundo freou, ninguém sabia como é que ia ficar a economia, como é que ia ficar a receita, a receita das empresas. Várias empresas foram, a depender do nicho de mercado, foram impactadas de uma forma muito grande. Então, por óbvio, inicialmente, os clientes, vários, diversos clientes, falaram, opa, suspende tudo, não pago nada. Por óbvio, houve clientes que não pagam nada, houve clientes pedindo desconto nas notas, houve clientes dizendo, olha, segura, eu vou pagar, mas eu vou pagar daqui a alguns meses. Isso, acho que aconteceu com todo mundo. também teve alguns casos que a gente até discutiu internamente no escritório, assim, de se alguns setores da economia foram atingidos pela pandemia, a gente sabe que outros setores tiveram, assim, um incremento de receita absurdo, e até aqueles que tiveram incremento de receita absurdo, quando a gente mandava as notas, falavam, pode me dar um desconto? Posso pagar depois? porque houve, assim, todo mundo queria desconto, e é óbvio que para clientes que não tinha nenhum tipo de justificativa ele estar pedindo desconto, porque, pelo contrário, a receita dele tinha até aumentado, para esses clientes não foi dado nenhum tipo de desconto, falaram, não, assim, não é o caso, mas, deixa eu ver mais alguma coisa sobre as notas, acho que é isso, a gente está na pergunta do Pedro, eu estou tentando pensar se mais alguma coisa, acho que não, acho que não. Está ótimo, está ótimo, está respondido. E aí, Cris, você? Então, a questão de time shift, do lançamento de horas, eu não entendo que tenha sido uma questão, do time shift para fora, ou seja, da cobrança, o escritório tem sempre uma postura que dizer, na hora do aperto de um cliente ou de outro, ou de todos, ou generalizado, a gente tem que ser parceiro do cliente, tem que estar junto com o cliente, não é trabalhar de graça, por óbvio, mas é você postergar um pagamento, é você dar um desconto que você talvez não desse em outro momento, enfim, é você realmente estabelecer uma relação de parceria com o cliente. Então, isso, como a Isabela falou, aconteceu, mas não aconteceu no volume que a gente pensou que fosse acontecer no começo, acho que no começo nós ficamos muito assustados, nós, dentro do escritório, fizemos a, toda semana, a gente tinha um relatório de quanto entrou, de que isso aí não, assim, o controle foi muito maior e a hora que o controle é muito maior, nós vimos algumas ineficiências e vimos, tivemos boas surpresas. Então, as ineficiências a gente corrigiu, né? Ah, será que a gente precisa disso? Será que a gente... Então, essas ineficiências foram corrigidas, saiu muita coisa debaixo do tapete, né? A hora que você vai olhar ali no detalhe e isso foi corrigido. Com relação aos profissionais, a mesma coisa, quer dizer, que houve uma cobrança maior no sentido de esse é o time que eu preciso, que todo está trabalhando, o time todo está trabalhando com eficiência e apareceram também as boas notícias, quer dizer, gente que se superou e gente que realmente não estava ali fazendo o melhor trabalho e com ineficiências mais a gente enfim, não teve problema, graças a Deus, com clientes, não teve problemas com cobrança e de forma que também isso eu acho que andou bem, graças a Deus, a pandemia, né? Deu certo. eu acho que teve um susto inicial, né, Cris? Teve um susto inicial, todo mundo acho que no início assustou, a gente, nós advogados, nós escritórios ficamos assustados achando que poderia ter, né, talvez uma inadimplência tudo podia acontecer, É, mas depois passado ali alguns meses, dois, três meses, eu acho que tudo voltou à normalidade. Eu achei fantástica assim essa fala da Cris, porque assim, esse susto para muitos gestores, sobretudo em escritórios grandes, né, em que você tem tanto detalhe, tantas variáveis, etc., muitos gestores de forma prudente deram um freio de arrumação na coisa, e eu acho assim, para dialogar inclusive com o título do nosso webinar, um dos legados deixados pela pandemia foi um verdadeiro inventário das práticas internas que permitiu um enxugamento de máquina que não, que não talvez acontecesse, né, em condições normais. Às vezes, nem enxugamento, rearranjo, rearrumação, né, a gente nem, nem diria, assim, reorganizou, vamos parar para ver aqui o que a gente, então, teve muita reorganização, enxugamento e reorganização, né, porque, obviamente, a gente teve que trabalhar com muito mais eficiência, né, assim, a gente não pode perder na eficiência, né. Não sei se o Badarol está sem, está sem fora do mundo, quer falar alguma coisa, Badarol? Não, não, é só, a Cris fez uma reflexão muito boa, eu acho que é o seguinte, e a Isabela, os 30 primeiros dias foram aquele congelamento, aquele desespero, os escritórios nossos possuem, como vários, um custo fixo elevado, né, normalmente pelo tamanho da equipe, então, você cria aquela situação de congelamento, mas, de certa forma, eu, como sou otimista, é uma oportunidade que todos os escritórios teve, a Cris colocou muito bem isso, de trazer um pouco de olhar para dentro, então, assim, aqueles talentos foram notados, aquela falta de eficiência também foi notada, talvez aquele custo despiciendo, né, não necessário, também foi notado, porque, na crise, meu amigo, é que você começa a reavaliar toda a situação, não à toa também que a crise gerou muita oportunidade, obviamente, não querendo ser não humanista aqui, desconsiderar as mortes, então, realmente, acho que houve aí um aprendizado e um dos legados, não só de tecnologia, que eu falo para todo mundo, é, primeiro, nós não tiramos a demonização do home office, ou seja, o preconceito que tínhamos do home office, segundo, a necessidade, a total necessidade que a gente tem da tecnologia extrema, isso foi totalmente notado, a parceria com os clientes, ou seja, tivemos que exercer a parceria com o cliente ao extremo e olhar para dentro a questão de governança e eficiência, então, assim, é um legado que eu trago como positivo da pandemia na gestão dos escritórios. Muito bom, muito bom. Marina, você tem mais uma pergunta aí para a gente, né? Estou trabalhando um pouco, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, a imagem está congelando um pouquinho, mas a gente está te ouvindo, se quiser pode fazer a pergunta. Voltou, Ema. Tá, eu queria continuar nesse tema dos clientes que a gente está falando e perguntar um pouquinho como foi o relacionamento com os clientes nessa época inteira, assim, da pandemia. Como que vocês fizeram para cultivar os clientes já existentes, né? E como ao mesmo tempo que vocês estavam cultivando, talvez dando uma atenção um pouco maior para esses clientes, como que vocês fizeram para conseguir novos clientes, novas vendas, encarando as dificuldades de home office, que talvez trabalhando um pouco mais, igual a gente falou, mas também sem conseguir trabalhar, sem conseguir viajar, sem conseguir encontrar com eles presencialmente, né? Então, eu queria saber um pouquinho como que foi essa parte direta mesmo com os clientes. É, só complementando o que a Marina falou, que eu acho a pergunta ótima, o Badaró até falou aí, né, num determinado momento, ah, quando você pega um avião, vai lá tomar um café com um cara, em São Paulo, no Rio, ele se sente valorizado. Isso que a Cris falou, a Isabela também, de entender às vezes a situação por que um cliente estava passando e manter ali a parceria para fidelizar o cliente, isso foi uma alternativa interessante. Mas, assim, o que mais vocês fizeram, deu certo ou não deu, para fazer esse afago, para botar o cliente no colo, às vezes, sem aquele, às vezes, a possibilidade daquele cafezinho e para fuçar, farejar aí novas agendas, o Badaró mencionou, a despeito de tudo de ruim que essa pandemia trouxe, algumas oportunidades também, algumas janelas de oportunidade, como é que vocês fizeram para ir atrás desses casos novos, manter os clientes da casa dentro de casa, como que ficou essa interação aí com todos esses problemas logísticos de distanciamento físico, etc? Não sei como é que, vamos voltar de novo, mesma, pode ser mesmo, a ordem do Badaró já está até fora do mudo aí? Não, é porque eu estou esquecendo, senão vou ficar falando demais, deixa o André falar, porque senão... Vamos mudar a ordem um pouco, André pega agora. Vamos lá, eu só fiquei sem resposta, Pupi, naquela, na questão do timesheet lá que você disse, eu, da mesma forma, acho que a alteração que teve foi esse deslocamento, então se nós quatro fomos convocados para uma reunião em São Paulo para tratar de um caso do STJ, tem que saber se o cliente vai querer pagar aquela hora da viagem ou só a hora da reunião, hoje acabou essa viagem, então, mas em termos de fatura, aqui no início teve aquela análise de cada cliente e tal, como a Cris mencionou, mas enfim, acho que em termos de racionalidade no timesheet é essa questão mesmo do tempo, que foi mais efetivo, três às quatro e acabou e tal, e uma peça, e o resto continuou como era antes, mas respondendo do cliente mesmo, acho que no início da pandemia todo mundo ficou pensando como estruturar e a sala que era presencial, a sala de reunião, o encontro na empresa do cliente, na sede do cliente ou no escritório, então ela se tornou, ela saiu daquele ambiente da empresa na sede dele ou no escritório para o ambiente virtual, e o contato mesmo que todos nós temos por WhatsApp e telefone, isso tudo não mudou, mas acho que só o ambiente do presencial para o virtual que mudou no dia a dia com o cliente, e no início aquela, vou usar a palavra um certo incômodo, mas depois foi normalizando e todo mundo acostumando, enfim, hoje você já recebe, pode fazer um Teams tal hora, um Zoom, enfim, já recebe, já vem o link, se for urgente já recebe meia hora e já vai, já faz, enfim, eu vi que teve a fase de adaptação e depois isso se normalizou, e a captação que já é um pouco diferente, enfim, os contatos de clientes antigos que você tinha ou não e tal, e também isso passou a acontecer de forma virtual, então o ambiente da reunião mudou de foco também no virtual, essa foi a impressão que eu tive. Teve um negócio que muito escritório fez, de newsletter, compilação de atos normativos sobre COVID, impactos nos segmentos, muita gente fez isso, enfim, teve umas ideias interessantes, não é? Isso, nós fizemos também um panorama grande de COVID por todas as áreas reunidas, até os clientes internacionais, outros o tempo todo monitorando as ações, semanalmente soltamos ainda, panorama, boletins, enfim, teve a questão do saneamento também, acompanhando o que veio, proteção de dados, então, não só pandemia, mas outros temas também, então, o próprio webinar também era um, muitos, a gente promoveu bastante com os clientes também, interno, então, às vezes demandava, um cliente demandava, ele reunia várias áreas, como é que você lidava com os problemas do cliente na área tributária, trabalhista, trabalhista no início foi bem demandado também, como é que ficavam as empresas com aquilo ali, muito demandado, depois a questão tributária, acho que foi bem demandada também para a área, agora, acho que a parte societária também está bem demandada. isso. Isabela? Eu acho que com a pandemia a gente viu alguns, a gente viu negócios sendo afetados de forma positiva e de forma negativa. No nosso escritório, o que aconteceu foi que com os nossos, os nossos clientes, os clientes já, os clientes já existentes, dos clientes da casa, houve efetivamente uma aproximação dos clientes, eu acho que mais do que nunca nós ficamos mais cuidadosos, mais atenciosos e nós nos aproximamos mais dos nossos clientes e com relação à captação de novos clientes, o que nitidamente ocorreu foi uma rapidez na exploração de novas demandas, com a profusão de notícias que estavam sendo geradas o tempo todo, o escritório ficou muito atento às novas demandas que iam aparecendo e com isso a gente, conforme disse, acho que você, porque falou agora, houve uma produção maior de newsletter, porque o tempo todo a gente atenta o que estava acontecendo e a gente imediatamente já produzia material sobre uma demanda nova que estava aparecendo, então a gente começou a produzir muito material nós nos tornamos mais, com certeza, mais flexíveis, com uma boa capacidade de comunicação, eu acho que a comunicação com um novo cliente ela se tornou de uma forma mais flexível, então surgiu uma nova demanda num determinado ramo de negócio, a gente produzia de uma forma, a gente estudava rapidamente uma lei que tinha acabado de sair, um assunto novo que começava a sair, a gente conversava muito internamente e o nicho tal, quem tem contato no nicho tal, a gente conversava entre si e aí a gente rapidamente os sócios se comunicavam e a gente entrava em contato com esses potenciais clientes desse novo nicho e a gente, óbvio, já se colocava à disposição, a gente já mostrava nosso material, mostrava nosso estudo e nosso expertise no assunto. Eu acho que posso resumir essa questão de clientes durante a pandemia dessa forma. Cris, Badaró, quem quer falar aí um pouco? Bom, posso falar, Badaró? Você deixa? Enfim, no escritório, eu acho que a gente teve, acho que é a mesma coisa que os outros, quer dizer, muita produção de informativos, muitos webinários, aliás, assim, ou setoriais ou internos para um cliente ou de determinados temas gerais, ajudou na parte, acho que na parte de negócios do escritório, eu acho que sofreu um pouco mais no começo, eu acho que o contencioso e o trabalhista não sofreram tanto, por óbvio, quer dizer, na hora da crise, que isso aí também geram muitas demandas, muitos questionamentos, e eu acho, assim, que mais que tomar o café com o cliente ali, enfim, café virtual, nesse momento, é saber da dor do cliente, então, você detectar a dor do cliente e poder oferecer o seu trabalho para que essa dor seja dissipada, então, e talvez a gente tenha também, aí como um legado positivo, aprender a ser mais cirúrgico, ser mais observador e mais específico, e entender a dor do cliente naquele momento, com tudo que estava acontecendo, pegar alguma coisa que entendesse que iria ajudá-lo de certa forma, fosse alguma questão pequena ou grande, e conversar com o cliente, se oferecer para ajudá-lo nesse momento e nesta dor, neste problema específico, então, acho que foi por aí, mas é mais ou menos o que todos falaram, não tem muita diferença, não, às vezes até eu fico com pena dos clientes, porque eles recebiam muitas informações, então, a gente também tinha um certo cuidado, às vezes, em pedir licença, olha, você quer receber o tal material, você já recebeu muita coisa, como é que está, se precisa, para também não ser aquela coisa de enxurrada de informações de todos os prestadores de serviço da área jurídica, então, acho que é isso. o Pupi, Dando continuidade aqui ao que a turma falou, acho que foi todo mundo muito igual mesmo, os três primeiros meses daquele impacto, todo mundo louco, perdido, reduzindo o custo, negociando com o fornecedor, captação restrita, porque você não tinha como, você tinha que atender àqueles clientes fiéis, que estavam perdidos, o André colocou muito bem a questão trabalhista, demandou muito no escritório, ou seja, todo dia uma norma, todo dia uma dúvida e tal, e no final de abril, Pupi, eu escrevi um artigo interessante no Correio Brasiliense, interessante para mim e para minha esposa, que ela gostou também, não sei se os outros se leram, que fala um pouco do que eu vi depois, que é, eu brinco um pouco da questão da teoria dos jogos e tal, da oportunidade, então, a mesma coisa, o que eu senti? a mesma coisa que os escritórios olharam para dentro do ponto de vista de governança, as empresas começaram a fazer, então, uma coisa que eu notei foi um aumento de demanda de novos clientes para soluções de conflito, ou seja, eu acho que houve aí uma mensuração de força, o ambiente externo trouxe um desequilíbrio de posições que eu, particularmente, fiz vários acordos e muitas empresas que antes tinham uma postura de litigar começaram a tomar uma postura até do ponto de vista de viés econômico e até pode ser um pouco humanista de tentar liquidar os problemas que ela tinha, isso no momento pós três meses, obviamente, porque os três meses realmente foi aquele apagar do incêndio e depois eu sinto e eu brinco com o doutor Ardelli, o nosso fundador do escritório dos altos dos seus 80 anos está assistindo aqui, viu, Cris? E ele foi um dos que estimulou a voltar para o escritório, ou seja, mesmo sendo, entre aspas, grupo de risco, ou seja, estimulando quem estivesse confortável aí a importância das reuniões e aí eu acho que começou a ter uma nova captação que são esses problemas, a oportunidade de aquisições de empresa, a oportunidade de fazer novos negócios na crise e aí começou a girar coisa nova, então a leitura que eu tenho só complementando um pouco a Isabela, o André e a Cris é mais ou menos essa linha do tempo e agora a gente chega num ponto que eu não sei se é normalidade ou receio de voltar para o que a gente estava vivendo, antes, realmente é uma pergunta a ser respondida pelos que cuidam da ciência, que não somos nós. Excelente, Padaró. Eu vou começar, é o início do fim, fazendo duas coisas. Primeiro, eu vou registrar aqui, a gente puxou uma pergunta do chat aqui do Zoom, existe um link aberto para as pessoas acompanharem do Zoom, além do YouTube, além do LinkedIn, e a gente fez uma pergunta do Zoom, eu vou fazer um balanço aqui só de algumas coisas interessantes que apareceram no YouTube para prestigiar aqueles que estão nos prestigiando. Logo, nessa sequência, eu vou tentar fazer um arremate, uma conclusão do eixo da fala de todos sobre o que seria esse legado da pandemia e aí eu encerro com uma pergunta que vocês fiquem à vontade para responder e para já caminhar para as considerações finais para a gente encerrar o nosso webinar. O primeiro ponto, então, só falando muito rapidamente aqui do YouTube, queria registrar aí a participação do Almiro Cardoso, Farias Júnior, parabenizando pela escolha do tema, Érica Medeiros também, excelente painel, a Lara Selen, também parabenizando, ela está toda esperançosa aqui que os frutos que a gente está semeando nesse ano louco serão colhidos em 2021, tomara, Lara. O Henri, ou Henri, não sei, desculpa, o Kajima diz que concorda com o doutor Badaró no ponto que trata do aspecto diferencial da vivência presencial, do desenvolvimento da personalidade, da prática profissional. O Kajé está aqui no YouTube, mandou uma mensagem cumprimentando os amigos, Evandro Pertence também, mandando vivas. O que mais? É, acho que eu cumpri aqui as principais mensagens, cobri as principais mensagens. Fazendo um balanço um pouco aqui para a gente já ir para o último questionamento. Legado da pandemia para gestão de escritórios. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo resgatar os principais pontos. Primeiro, home office é uma alternativa viável, mas não substitui aquele contato tete-a-tete, que é tão enriquecedor no desenho de estratégias, na troca de experiências, na vida de maneira geral. Eu acho que se a gente não consegue viver à distância, a gente gosta de ter quem a gente gosta perto, não seria diferente quando essa pessoa de quem a gente gosta se trabalha com a gente. Mas a gente meio que desmistificou muitas coisas do home office. Eu acho que, pelo menos como alternativa viável, ou pelo menos suscetível de a gente falar, pensar a respeito dela, eu acho que isso sim, me pareceu algo presente na fala de todos. Segundo ponto, é no momento da crise que a gente fideliza o cliente, exercendo um dos maiores atributos humanos, que é a empatia. se colocando no sapato dele, entendendo e sendo parceiro também no momento de dificuldade, como foi para muita gente essa situação que a gente viveu. Com relação a oportunidades, é ter aquele faro aguçado de todo mundo que empreende, e eu acho que a advogada é um empreendedor jurídico. a gente, mal ou bem, todo mundo que vende serviço é vendedor. Então, esse farejo para as oportunidades não some, pelo contrário, ele aguça no momento de dificuldade. Eu acho que muita gente teve a perspicácia de conseguir enxergar algumas janelas interessantes e nadar de braçada nisso daí. acho que é isso, acho que eu resumi bem, não sei se alguém tem algum outro ponto, eventualmente me complementa na sequência, mas aí eu vou para o que é talvez o nosso último questionamento. E aí vocês já podem inclusive emendar na fala de encerramento de vocês. Quer falar, Isabela? Eu só complementaria aí dos seus bullets. Eu colocaria aí que também eu acho que para um bom home office é necessário também um bom aparato tecnológico, que aliás eu acho que todos os escritórios no início levaram o susto porque o tal VPN já existia, mas eu acho que o escritório nenhum estava preparado para 100% dos seus funcionários trabalharem em casa e precisarem de um VPN. então foi aquele foi aquela correria louca, né? E então, assim, para aqueles que têm escritório de advocacia e que desejam permanecer no home office ou, né, ou adotar o home office como uma uma segunda via é necessário um bom aparato tecnológico porque sem um aparato tecnológico o home office não vai para frente. É home office como alternativa viável quando viável, né? Exatamente, tem seu custo. Sim, exigiu grandes investimentos de muitos escritórios. E aí, gente, eu vou para uma pergunta que foge um pouco assim do olhar para dentro, mas não deixa de valorizar a perspectiva dos escritórios e uma perspectiva de gestão, de faturamento de capital, de gestão de processo, etc. que é, eu queria ouvir um pouco de vocês, eu sei que eu conheço um pouco a posição da Isabela, mas queria ouvir todos. O que vocês sentiram da resposta do judiciário na pandemia? Porque, assim, eu confesso, um primeiro susto que eu tomei foi as coisas vão dar uma parada, né, muitos gatilhos de faturamento, no caso de quem trabalha com êxito, no caso de quem trabalha pro labore, a partir de prazo, etc., a gente vai ter aí um, talvez, um hiato que prejudique talvez ainda mais, né, a saúde financeira de alguns escritórios, mas eu confesso que isso foi, eu fui cada vez mais desmistificando essa pressão inicial, porque, a meu ver, pelo menos, e eu não posso deixar de enaltecer, muitos tribunais deram conta assim, tiveram uma, não vou entrar na questão, às vezes, qualitativa da produção, mas eles deram uma resposta, decidiram muitos casos, realizaram muitas sessões, enfim, a exemplo, eu acho, dessa iniciativa privada que envolve os escritórios de advocacia, o poder público, na seara judicial, se movimentou bem para se adaptar aos desafios, né, é uma impressão minha. Por outro lado, a gente observa algumas dificuldades de, às vezes, ser recebido por um despacho pessoal, ou dificuldades no sentido de uma maior difusão, uma maior disseminação dos julgamentos em ambiente virtual, em que, muitas vezes, a gente não tem aquele acompanhamento próximo, às vezes, dependendo do caso, muitos casos no Supremo, a gente manda a sustentação oral gravada, nem sabe se ela vai ser vista, às vezes, alguns podem dizer. Então, assim, queria ouvir um pouco aí da perspectiva pessoal de vocês, o que vocês acham, às vezes, que teve de positivo ou, eventualmente, de negativo nessa resposta do judiciário que propiciou ou que dificultou o papel da advocacia de maneira geral. deixou à vontade aí e também, inclusive, para vocês já fazerem os apontamentos finais para a gente caminhar para o encerramento. Quem quer falar primeiro? A Cris tem que falar primeiro, que é ela que... Nós fizemos alguns eventos virtuais... Jura? Detona aí, que eu... Detona aí e depois a gente vai cadenciando, não é, Bela? Eu já estou com a minha luva de boxe aqui, ó. Não, vamos lá. A gente precisa fechar assim, cada um fala desse problema, que é um problema, e fecha com a fala final, né? Para ter um ar final mais doce, né? Para recobrar o fôlego, não é, Bela? É. Eu vou falar bem rapidinho, embora eu pudesse ficar aqui horas, horas falando. Mas eu acho que o PUP resumiu muito bem, assim, a gente tem que aplaudir o judiciário pela pronta resposta de não parar a justiça, isso é um ponto que eu acho que todos aqui concordam, quer dizer, a justiça não poderia parar, e isso foi muito rápido, muito ágil, e com instrumentos bons, os possíveis, né? Enfim, o distanciamento social foi imperativo. Então, com isso, pelo menos aqui falando de Supremo e de STJ, os julgamentos por videoconferência funcionaram muito bem, e, na verdade, é o possível, é o que se pode fazer hoje, né? Os ministros não têm idade avançada, enfim, não pode ter aglomeração, foi o jeito que é possível de se fazer continuar aí e os julgamentos. Esses julgamentos funcionaram bem, com alguns episódios até pitorescos, né? De advogados dirigindo, o outro, enfim, que serviram também para a gente poder dar um pouco de risada da situação, mas o julgamento virtual expandido é uma coisa que não pode ficar. Ele foi, a meu ver, muito ruim, muito prejudicial, eu entendo que ação direta, repercussão geral, não podem ser julgadas do jeito que estão sendo julgadas, no sentido de ter um afastamento do advogado, ali do debate, essa sustentação oral gravada, que é uma coisa muito fria e distante, a falta de diálogo dos ministros, porque os ministros depositam o seu voto ali e não discutem. Quantas vezes a gente vê mudança de voto, mudança de entendimento, no debate, então, e só pelo número de julgamentos, eu não tenho agora os dados, mas muitos julgamentos aconteceram, cada sessão presencial acontecia, julgavam uma ação direta, duas, de repente você tem lá quatro ações diretas sendo julgadas em um julgamento virtual, então isso, e no STJ, a questão da não disponibilização dos votos lá naquele também, naquele julgamento virtual, mas o julgamento virtual do STJ, ele é mais restrito, o do Supremo mesmo que me preocupa, e a falta, fora isso, que eu acho muito ruim, eu acho que não pode ficar, não podemos nos acostumar com isso, a advocacia tem um papel aí de operador do direito, de contribuir com o judiciário para que isso não permaneça. Com relação às audiências, é outro ponto, o tribunal fechou fisicamente e fechou, é muito difícil marcar audiência, é muito difícil levar o seu caso, muito difícil falar com o magistrado e eu acho que essa dificuldade é geral e não tem razão para isso, na verdade, como nós, quer dizer, os magistrados, os servidores também não tem tempo mais de deslocamento, não tem, quer dizer, eles teriam até mais tempo para atender os advogados, ao meu ver, e isso deveria acontecer, quer dizer, os advogados não estão sendo atendidos, e isso é muito ruim, muito ruim para os julgamentos, muito ruim para os debates, então, são esses dois pontos que eu acho ruins. O ponto positivo é que, enfim, houve uma resposta rápida e o jurisdicionado conseguiu ter ali uma resposta. Acho que é isso. Badaró, depois você alivia aí. Foi leve, foi bem leve. Sou eu? Vai, manda ver, já está falando aí. Deixa o André falar. Você provocou a crise, agora você tem que ter o contraditório, a gente consegue o contraditório. Eu brinquei com a crise porque eu participei, você acompanhou alguns, a gente fez vários eventos de discussão de julgamento virtual, agradeço, Alexandre Freire, Supremo, provocou, fiz com a Juf, fiz com a OAB, e talvez por eu, principalmente por a gente estar aí nos doando aí na OAB, acaba que tem uma demanda muito grande. Eu concordo com a Cris, a brincadeira foi porque é uma necessidade que o advogado tem, e aí eu te pergunto, a categoria que vive de audiência está passando uma extrema dificuldade, a Justiça do Trabalho está em frangalhos, a advocacia, aquela pessoa que tinha a necessidade pessoal está passando dificuldade, então, é uma das preocupações que a advocacia está tendo, que a OAB está tendo. Com relação aos julgamentos virtuais, concordo plenamente com a Cris. Começou bem do ponto de vista de velocidade, agora não podemos ter isso como regra para evitar o contato com os advogados, com os ministros. Até numa palestra que fiz, tem gente que é a favor de total ambiente tecnológico, porque trazia, talvez, uma falsa isonomia, acreditando aos advogados de Brasília, um elitismo em ter contato. De certa forma, é óbvio que vai baratear de uma forma ou outra uma audiência virtual para o advogado de fora, mas o problema é a restrição do acesso do advogado ao julgador. Ou seja, a partir do momento que você só tem capacidade de mandar um áudio, que só Deus sabe quem vai ouvir esse áudio, quando vai ouvir esse áudio, é lamentável. Eu acho até que podemos ter audiências virtuais, eu acho que vai otimizar, eu acho que ganha produtividade, mas pelo menos audiência virtual, que a Nancy inaugurou em tempos remotos, nem tínhamos isso, mas, assim, se for para abraçar a tecnologia, não vamos restringir direito, vamos ampliar direito usando a tecnologia para que isso seja ampliado. é essa a grande pega que tem que ter, o judiciário tem que saber, e agora com esse problema da proteção de dados, tem que redobrar a questão de segurança, não nossa só, como do STJ. Então, o que eu concordo é um desenvolvimento que vai ter, não tem volta, eu acho que, igual o home office, não vai ter volta, é uma questão híbrida, eu acho que essa questão virtual não tem volta, mas a gente precisa preservar as prerrogativas. E, já terminando a minha fala, eu queria fazer três mensagens finais, aí não é nem do julgamento, e aí eu já estou despedindo, não vou falar mais. Primeiro, eu acho que a gente tem que aprender o legado de essa restrição da liberdade imposta para, quando a liberdade voltar, a gente saber usá-la, e aí eu falo para o home office. Então, a gente foi compelido a ter restrição de liberdade, então, quando a gente tiver essa liberdade, vamos usar a liberdade de forma adequada e com o home office bem usado. O outro ponto que eu notei aqui é que o susto que a gente viveu sirva de exemplo para a gestão, para a economia de questões voluptuárias, questões necessárias, investimento em tecnologia. E eu gosto de brincar, porque quando a gente vai na Europa, quem tem a oportunidade de ir, você vê que o europeu ou quem morou lá, o europeu não deixa comida no prato, ele não dispensa, não joga fora. Um continente que viveu duas guerras é acostumado e aprendeu a economizar e gerir aquilo que realmente precisa. Então, acho que os escritórios com a pandemia vão precisar investir naquilo que realmente precisa, que talvez seja capital humano e tecnologia. E, por fim, e aí já é um pouco de ironia, que a gente traga um pouco desse ambiente descontraído de casa que muitos tiveram para fora de casa, porque cá entre nós o mundo está muito chato, muito raivoso. Então, um pouco daquelas reuniões descontraídas, eu tive uma reunião com o André, eu estava em furnas, não é, André? Uma reunião com o cliente, foi séria, foi produtiva, mas eu vou trazer um pouco, eu já sou um pouco extrovertido, eu vou trazer um pouco para fora também um pouco de alegria que a gente tem, obviamente, não ficando de sunga na sala de reunião, mas trazendo um pouco do espírito disso para fora, porque o mundo está muito raivoso, muito polarizado e muito chato, acho que a gente precisa prender um pouco com a pandemia. Então, um beijo, obrigado por tudo, viu, gente? Valeu, Badaró. É bom não ficar de sunga mesmo, pode perder o cliente, não sei, talvez não seja uma boa estratégia de prospecção. Vai ter que tomar menos vinho para ficar de sunga na frente do cliente. Badaró, fez uma sustentação oral, pô, que aí, pô, rebentou. Não, e usou ainda, vocês falaram, viu, questões voluptuárias, o cara não se despe da condição de advogado. Não, e foi injusto com a Isabela na crise do comigo, que ele anotou ali e tal, fez o dever de casa, entendeu? Mas tudo bem. Ainda bem que ele não tem direito de resposta agora, então ele já falou todo o tempo dele. mas eu também vou aproveitar aí na linha do Badaró, já finalizar, até pelo tempo aí de poupar, e inicialmente agradecer pela oportunidade, pelo rico debate, produtivo, muito interessante essa troca de experiência entre os escritórios, e podermos compartilhar com os demais aí o que a gente vivencia. Eu, como disse no começo, acho que são três momentos, aquele do susto, aí da adaptação que tivemos e do futuro, que isso vai ser trilhado aí no dia a dia, né? Então, eu até usei ali a Adélia Prado, que ela fala muito disso, do cotidiano que a gente vai vivenciando isso. É o cotidiano que a gente tem que se preocupar. No futuro, a gente estrutura, mas, como ela disse, é na poeira mesmo. Então, acho que cada um trouxe a sua experiência, enfim, a questão do home office ou não, os clientes. Então, isso tudo a gente vai adaptando e estamos caminhando bem. Quanto a, e para concluir, Pupi, quanto à questão do virtual, dos julgamentos das audiências, eu acho que o judiciário não parou. Ele deu uma resposta muito produtiva, eficiente em termos de número, mas perdemos com as audiências e perdemos com os julgamentos virtuais e não presenciais. Eu acho, na linha do que a Cris falou, tem que voltar a isso. O problema, não se pode utilizar a pandemia para depois manter isso, ou seja, o volume de processo no judiciário para poder manter isso, essa velocidade com que eles julgaram. Acho que o problema do volume é outro, ele é estrutural, tem um texto brilhante do Ovidio Batista antigo, já da função à estrutura, então o problema do judiciário é estrutural, não é só essa questão do volume, e o volume não pode ser utilizado para que sejam mantidos esses julgamentos virtuais e audiências virtuais, por quê? Porque eu acho que ele atropela as garantias da advocacia, então a gente tem que estar lá, tem que participar disso, e tem um lado da humanização mesmo, da justiça e do poder judiciário, e isso se faz de forma presente, estando lá. Eu acho que esses pontos são fundantes, deu resposta, mas não da forma como deverá ser, na verdade, a questão do presencial e não virtual. E, por fim, eu acho que, aí eu encerro, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, e verificamos isso semana passada num tribunal em Brasília, tribunal superior, a gente tem que valorizar e respeitar a robotização, mas a gente tem que ter muito cuidado com ela. Acho que é um alerta que a gente teve e a gente tem que ter de agora em diante, de agora e sempre, com a robotização. O robô, os robôs são muito importantes, fundamentais para poder, para as atividades do Poder Judiciário, mas eu já disse em outra oportunidade, vou dizer novamente, o robô não lê Machado de Assis, e se lê, ele não vai conseguir interpretar. Mais uma vez, obrigado pelo convite e aos colegas. Valeu, André. Isabela, para fechar com chave de ouro. Por óbvio, eu concordo com o que todos falaram, todo mundo, o PUP mesmo conhece, eu acho que talvez todos aqui também já sabem do que eu penso a respeito do Judiciário na pandemia, acho que, por óbvio, a gente tem que elogiar o Judiciário, porque eles deram uma pronta resposta, assim, público e notório, o número de decisões aumentou, eu acho que essa questão até dos próprios funcionários estarem em casa, não perderem tempo do deslocamento, etc., eles passaram a produzir mais, a gente viu um número maior de decisões, aqui no escritório a gente chegou ao ponto de ver, assim, casos que a gente estava aguardando distribuir para a gente saber a relatoria, o caso foi distribuído e no dia seguinte tinha uma decisão, um negócio assim que a gente estava naquela assim, ah, é o relator tal, né, então tá, vamos ligar lá para ver se vai marcar uma audiência e já tinha uma decisão, então teve esse lado bom, de ver uma celeridade, né, em casos que a gente muitas vezes a gente fala assim, isso aí vai demorar para julgar e efetivamente teve uma prestação jurisdicional rápida. O lado ruim em que? A gente viu em diversos casos uma qualidade de decisão assim, ruim, né, muita jurisprudência defensiva, o firewall súmula 7 sendo utilizado à torta e à direita, fundamento inatacado, assim, triste de ver, né, tem casos importantes, questões importantes, teses importantes, deixando de ser julgadas de forma injusta, né, com uma jurisprudência defensiva que não era aplicável ao caso e aí quando a gente se via numa situação dessa, vamos correr, vamos marcar uma audiência, audiências não eram marcadas, não eram aceitas, não tem o olho no olho e a gente sabe, a gente sabe que a advocacia é um processo de encantamento, né, não adianta um juiz, um desembargador, um ministro falar assim, não, mas eu estou te atendendo aqui pelo Zoom, nós estamos aqui conversando por uma videoconferência mas isso aí é que nem um rapaz que corteja uma moça, né, ele pode cortejar a moça através do Zoom, mas outra coisa é ele cortejar a moça pessoalmente, né, é um encantamento, a nossa profissão é um encantamento e o olho no olho é muito importante para isso, né, se conversar através de uma tela não é legal, né, então, assim, diversos, diversos casos a gente viu pedidos de audiência não sendo aceitos, desembargadores, ministros dizendo que não estavam mais recebendo advogados, outros recebiam, mas recebiam, recebo cinco advogados por semana, assim, como disse a Cris, sem qualquer tipo de justificativa, porque se ele também estava em home office, supostamente ele tinha mais tempo livre, ele poderia atender advocacia, eu uma vez em uma conversa com o ministro, eu reclamando com o ministro, poxa, ministro, está difícil o acesso, vários ministros não estão recebendo, aí o ministro falou para mim, ah, Isabela, depois que o mundo ficou virtual, você não tem noção, o número de audiências quintuplicou, agora 100% do Brasil quer conversar com a gente, eu falei, sim, ministro, mas a solução para isso não é negar todos os pedidos de audiência, não é não receber mais advogados, e é óbvio que a advocacia toda está apreensiva, nós estamos apreensivos de que isso venha a se tornar uma normalidade, aliás, ao longo de toda a pandemia, senti muita, muita falta da OAB Federal, assim, eu esperava a OAB Federal se posicionando de uma forma mais veemente e não vi, assim, eu sonhei com o dia da OAB mandar um oficiozinho para o Supremo, para o STJ, dizendo, assim, uma listagem, assim, olha, 33 gabinetes, 20 gabinetes. Isabela, só te interrompendo um pouquinho, aí isso teve, viu, a OAB, todas as entidades mandaram, isso, 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 eu sei, todas as entidades, OAB, CESA, ASP, IASP, IAB, MDA, todo mundo mandou e algumas coisas foram ajustadas, mas com lista, enfim, tem, algumas coisas foram respondidas e ajustadas, outras não, mas houve sim, talvez não tenha havido muita publicidade, aí você tem razão. Nunca, eu, você vê, eu não tive conhecimento de nenhum documento que a OAB Federal tenha mandado para lá, eu lembro que a gente até em discussões anteriores, discussões até mesmo dentro do CESA, eu me dispus a ajudar a fazer, falei, gente, se quiser eu faço um levantamento de todos os gabinetes, acho que a gente tem que anexar, porque assim, sabe, é prova, a gente tem que, olha, não é blá, 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 não, era dizer, olha aqui, está aquele ságio dos gabinetes que estão atendendo que não estão atendendo, e teve um momento ali, principalmente mais para o início da pandemia, que julgamentos comendo solto e ninguém atendia. Teve uma gestão junto ao CNJ, tá, Bela? Assim, ofício, reuniões, depois eu te dou detalhes, mas, assim, pode não ter atendido todo, eu cheguei até a mandar na BPC, você lembra, né, por PT Testemunha, eu mandei todas as gestões que foram feitas, muita gente falou, realmente, eu não sei se tudo foi resolvido, mas concordo com a Cris, mas, né, vamos só fazer esse, esse, a parte, desculpa. Não, ok, mas, assim, não tomei conhecimento e sigo preocupada, sabe, sigo, sigo efetivamente preocupada de que, daqui para frente, diversos ministros ou vão deixar de, ministros, embarcadores, ou vão deixar de atender advogados ou, então, só vão passar a atender a gente por essa telinha e essa telinha, sim, me desculpa, mas, não é o melhor meio, com toda certeza não é o melhor meio. Marina, faz as honras. Faça as honras. Eu queria agradecer, né, com certeza, do tempo de vocês, tudo que vocês falaram, eu tenho certeza que, como essa troca foi rica para mim, foi também para todo mundo que estava assistindo a gente, eu anotei vários pontos aqui, fiz três páginas de anotações, tudo que vocês iam falando, e tenho certeza que, do jeito que foi para mim, foi para os outros também, então, eu agradeço muito, muito, muito o aceito de vocês, a presença de vocês, tudo que vocês falaram, e agradeço também, Guilherme, mais uma vez, por terem convidado, reforço que foi uma honra participar, que eu fiquei muito feliz, e passo a palavra para você, para você terminar. Obrigado, Marina, só vou, só vou reforçar aí os agradecimentos, todo mundo que assistiu a gente até agora, e os meus amigos aí, o André, conheço talvez há mais, há pouco mais de tempo, assisti a primeira prova de didática do André, na UNB, onde hoje ele é professor, foi orientando de um dos meus mestres, o professor Jorge Amaurin, então, sempre tive as maiores referências dele, e sei que eu não falo só por mim, quando eu digo que isso é uma referência, e a gente pode sugar bastante do que você pode oferecer para a gente nesse período aí, que com certeza foi muito desafiador para você também, então, eu te agradeço muito, André. Badaró, tive um convívio mais recente, foi um presente aí que a UAB e a ABPC me deram, a gente, Badaró do nada, me mandou uma mensagem, vamos fazer um evento acadêmico, ministro da STJ, não sei o quê, e o que esse cara viu em mim, um garoto aí que está ainda dando os primeiros passos na academia, mas a gente cerrou fileiras aí, fez acontecer uns eventos trabalhosos, mas sempre fiquei muito orgulhoso, envaidecido, de ele ter sido disposto a me dar essa oportunidade de alinhar com ele e fazer coisas bastante legais acontecerem, então, te agradeço também, Badaró, pelo tempo, pela amizade, Isabela, que ela sim, talvez me conheça há mais tempo, desde quando eu ainda era um baby poop, estagiando ainda, não sabia de nada, não sabia nem o que queria, lá na Tosine, mas felizmente, recentemente, a gente pôde se reaproximar, estou inclusive publicizando a minha mora aqui, devo um almoço, né, Isabela? Vou pagar, tá? Mas te agradeço demais aí, topou, já acho que é o terceiro webinar que você participa com a gente, então, nunca, é pau para toda obra, nunca negou fogo. Um almoço com vinhaço, tá? E eu estou falando isso só para matar o Badaró de inveja. Combinado. E a Cris, a gente também já teve oportunidade no passado, o Cris me honrou com um convite muito gentil de ir lá no Machado Mér, quando o CPC estava mudando para a gente trocar ideia, conversar, e aí, só essas peças que a vida nos prega, né, quando eu me vi, eu estava lá no todo poderoso Machado Mér, que quando eu era na época de estagiário, até porque é no mesmo prédio da Tosina, eu falava, nossa, Machado Mér, Machado Mér, é um grande escritório, não sei o quê, de repente eu recebi esse convite, aí foi um presente estar lá com ela, com o João, com a Vivi, que já saiu de lá, mas conversando sobre um tema que eu adoro, que é direito processual civil, nunca esqueci dessa oportunidade, e fico muito feliz, Cris, da gente poder estar dialogando novamente sobre um tema tão caro, tão importante também, espero que seja a primeira de muitas outras interações aí, porque eu gosto bastante de você também, admiro muito você. Gente, muitíssimo obrigado aos que ficaram até agora conosco, assistindo, a vocês que se disponibilizaram a conversar com a gente, estamos caminhando para o fim, não só do webinar, mas também do nosso projeto, queria dizer que foi um prazer e uma alegria poder participar dele e poder contar com a participação de vocês. Beleza? Uma boa noite a todos, até mais ver, abraço e tchau. Tchau, obrigada. Abraço, pessoal, obrigado. Tchau, tchau. Prazer. Obrigada, beijos.